gente a gente acabou de parar para tomar um café porque Alessandro cansou bichinho e a gente vai um café. Alessandro cansou bichinho, amore. A schiena, duas horas e meia de máquina. Olha que bella, ali tem um cano, é que se eu tenho um pouco de paura, mas é troppo bello. Aqui tem outro que pode jogar. A gente parou aqui nesse paizinho, agora a gente vai tomar um café. Aqui é um bar, restaurante, onde coloca gás, faz tudo. Agora a gente vai tomar um cafezinho e depois a gente continua a nossa estrada. Guarda, Alê. Alê. Guarda como é todo chicoso, em camiseta. Amor, respeta-me. Tá com tanta pressa que tá indo embora sozinho. Seu aberto, dele é 5 e 22. Gente, aqui tem um saco de coisa gostosa. Não posso, não sei se não posso mostrar muitas coisas para vocês, mas aqui tem coisa demais. Olha que coisa mais linda. As panelas. Ai gente, vamos ver as panelas de barro. Acabei de ver as panelas de barro ali. Em toda parte do mundo a gente encontra. Olha quanta coisa gostosa tem por aqui. Eu não sei se pode filmar. Eu tô fazendo assim escondidinho porque olha só quanta coisa de barro. Interessante eu acho que tem. Até o preço. Olha essa aqui, por exemplo, que custa 14 euros, 13,99. Ah, mas são super, super legais. Ah, olha só. As taças para tomar café, tomar sopa. Qualquer uma dessas custa 3 euros. Ah, vinho, prosseco. Um monte de coisa interessante. Se alguém me grita aqui. Ah, tem paça também. Olha só quanta massa. Custa 6 euros. Três coisas dessas custa 6 euros. Agora a gente vai tomar um café. Depois eu mostro outras coisas para vocês, se pode. Nunca vi na minha vida. Aqui tem alho spray. Não é propaganda, hein, gente. Pelo amor de Deus. Alho spray, eu nunca vi. Alho, é gengibre, limão, pimenta. Nossa, que legal. Nunca tinha visto, não. A gente não tem como não mostrar o banheiro. Todo, todo vermelho, mas super bonito. Além de bonita, todo muito, muito limpo. Olha, esse é um banho público, um banho do serviço. Olha, se coloca gás, essas coisas. Muito, muito limpo. Nossa, eu gostei demais. Quando eu sair daqui, eu mostro para vocês a outra parte, para você ver como é bonito. Gente, para ser uma autoestrada. Olha aí, gente. Para ser uma autoestrada. É um banheiro muito, muito bonito. Bem limpinho mesmo. Vou mostrar para vocês. O chão é muito bonito. Eu acho que acabou de limpar. Mas olha só. Para ser um banheiro de autoestrada. É muito bonito. É muito bonito. E muito limpo. Muito cheiroso. Então, nossa, achei super, super legal. É claro, é uma curiosidade. Por isso que eu estou mostrando para vocês. Aqui é a parte da mulher. São só três. Tem um grande, grande dos inválidos. Mas é muito, muito limpo. Gostei demais. Até depois. Esse aqui seria o banho dos inválidos. Ou para quem tem criança. Ou para quem tem dificuldade. É bem grande mesmo. E muito limpo. Muito cheiroso. Muito legal. Olha só. Está vendo um espelho enorme. Um lugar para você trocar as crianças. É isso. Tchau, gente. É muito interessante uma coisa que eu vi aqui. Esse quadro. Olha que quadro lindo, gente. Olha que paisagem. Olha que paisagem. Nossa, eu sou louca por essas coisas. Achei super, super... Achei super lindo. Essa cascata maravilhosa. Olha só. Lindo, lindo, lindo demais. E aqui é o frio danado. Então é como se você estivesse aqui. Nessa cascata. Agora vamos tomar um cafezinho? Vamos. O que você disse, hein? Acabamos de tomar o café da manhã com croissant e café. Estou em férias. Estou em férias. Tem que ser vestida como se vai em férias. Certo, amor? Não é nada. A gente tomou café. Agora vamos pegar de novo a estrada. Esperamos que não tenha mais fúria. Porque a gente está de saco cheio de túnel, gente. Nunca vi tanto túnel na minha vida. Mas é nada. Agora a gente vai... Ah, vamos colocar um pouquinho de gasolina. Porque a gente viu aqui o preço está bom, tá? É 1,35. 1,35 e 9. Então 1,36. Passar na outra estrada está um preço muito bom. Então agora a gente vai colocar a gasolina. E vamos botar o pé na estrada de novo, ok? Então até depois. Tchau, tchau. Aqui. Estão aqui. Agora já estamos... Mais da metade da estrada é uma fata. É verdade. Então entra um pouco... Falta duas horas e meia, mais ou menos, para a gente chegar a destinação, descansar um pouquinho. Eu não dormi a noite inteira porque lá em casa faltou luz, faltou água. Lá faltou milha coisas, tudo insieme. Milha e uma a noite, outra. E eu fiz um bocado de coisa que eu tinha que fazer antes de viajar. Então não dormi a noite inteira, mas assim que a gente chega lá, um pelo menos uma horinha para descansar, a gente vai... A gente vai... Ale, coloca... Ale, você não acabou de comer o coração dele, o meu, ainda está confuso. O cappuccino e o corneto eu posso libertar. É, dá-lhe. É, dá-lhe. É. É. Ok. A dobro. Tchau. Vamos ver depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.